Muito bem galera, nós estamos aqui com um e-mail do PKXD e aqui diz o seguinte, galera, eu não vou ficar lendo tudo, mas o que eu quero mostrar aqui são novos detalhes do morcego, certo? Que é o patch que todo mundo sabe que vem aí, né? Até na capa do PKXD tá mostrando ele e ele é um patch montável, tá? É montaria, muito bem. Então nós temos aqui o detalhe dele bebê, depois o detalhe ali mais grandinho e depois a fase adulta. A fase adulta é interessante, hein? Parece um colarzão no pescoço, né? Muito legal. Bom, o tempo passa voando quando estamos estudando, hahaha. Entendeu a piada? Estou ficando ótimo em trocadilhos. Ah, meu Deus do céu, viu? Também vai chegar no PKXD uma nova forma de se locomover, o livro mágico. Então a gente vai poder montar como se fosse o Aladdin, galera. Tá aqui, ó. A gente vai poder montar em cima do livro e sair voando ou andando por aí com o livro. Interessante, né? Zumbis estão aparecendo. Bom, aqui nós teremos novos outfits de zumbis. E olha só que legal, a mochila é de caixão. Olha, zumbis esqueletos e tal. Da hora, da hora esse outfit, galera. Tudo que é bom um dia volta. Ah, esses outfits eu tenho com o maior prazer. Inclusive o Felipinho virou o Felipotter com esse outfit aqui, tá vendo? Vai voltar. Esta vassoura também vai voltar. Legal. E um novo item muito especial. O que que é isso? Ah, o loco, o que é isso? Eu sei que vocês amam novas asas. E é claro que um Halloween tão mágico não aconteceria sem uma nova edição dela. Para ser muito sincera, essa é a minha favorita. Então, asa. Espera aí, vai ter uma outra? Ah, é uma asa que metade de uma cor e a outra metade é outra. Tipo, de um lado é uma coisa e do outro lado é outra. Que legal. E não esqueça de salvar todo mundo, hein? Ah, beleza. Aqui só tá convidando pra gente concluir o minigame, galera. Mano, da hora. Então, estas são as novidades. Eu gostei muito deste outfit aqui. Tropa! Tchau.